O agronegócio faz muito pelos sertanejos, não esses sertanejos aqui. Esses aqui são expulsos de suas terras, quase não conseguem créditos e financiamentos e não são valorizados. Eu tô falando desses sertanejos aqui, mas nada de lei Rouanet, viu? Aqui o financiamento é feito completamente por debaixo dos panos. Muitas pessoas se enganam pensando que nossa grandiosa bancada ruralista só serve pra defender produtor de soja, grileiro, desmatadores, quem escraviza trabalhadores ou defendem a tomada de terras indígenas pra exportar commodities. Mas o agronegócio faz muito, muito mais do que isso. Ao liberar verbas federais que são passadas pras prefeituras, contratam shows brilhantes pelas bagatelas de meio milhão de reais. Somente via plano safra o agronegócio recebeu 252 bilhões. Mas fiquem tranquilos que pra combater os males rurais teremos aí a CPI do MST. Afinal, por que investigar bilionários latifundiários escravagistas que podem ter ligações inclusive com autos golpistas se podemos gastar energia e dinheiro pra queimar quem produz alimentos de qualidade sem veneno? É por isso que nós do agronegócio queremos cada dia que você ligue a área rural a pessoas que se vestem assim e não assim. Que cantem assim e não assim. Que a sua cabeça fique gravado que o agro é pop-tech com máquinas imensas enquanto você passa a odiar pessoas trabalhadores que lutam pra terra e pra diminuir o veneno da sua comida.